O que você tem aqui? Com medo, eu estou com um grande erro. Descubra como pessoas sem treinamento sobrevivem. Na estreia de Sozinhos na Selva, terça às nove e meia. Sobre o descampo. Pra eles é normal, faz parte da sua cultura. Mas você gostaria? Gostaria? Aceitaria? Nós não vamos disputar. Descubra diferentes estilos de vida em um incrível nova temporada.